ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Homem que matou o próprio filho Apauladas e enterrou o corpo dentro de casa fala sobre o crime que chocou Manaus. Familiares do suspeito conversaram com a nossa equipe e disseram que ele sofria de transtornos psicológicos. Jovem de 20 anos é assassinado a facadas em área de invasão na Zona Norte de Manaus. Contas do ex-governador Amazonino Mendes são reprovadas pelo TCE. Parecer segue agora para a avaliação da Assembleia Legislativa. Operação Bilhete Premiado investiga esquema bilionário na Secretaria de Habitação do Amazonas. Celibato de sacerdotes da Igreja Católica que atua na Amazônia é tema de discussão no Vaticano. E ainda, empresários começam a investir em ações sustentáveis, protegem o meio ambiente, economizam energia e contribuem com a natureza. O Jornal em Tempo desta terça-feira já começou. Olá, muito boa noite. O Jornal em Tempo desta terça-feira traz a repercussão do caso Davi, o menino de 7 anos que foi morto a pauladas pelo próprio pai na Zona Leste da capital. O homem confessou o crime e disse à polícia que matou por vingança a avó da criança. Familiares do suspeito também conversaram com a nossa equipe de reportagem e disseram que ele sofre de transtornos psicológicos. A família ainda não acredita no que aconteceu. Essa mulher, que prefere não se identificar, conta que Rogério era acostumado a levar o filho para passear e não esperava que ele fosse capaz de fazer tamanha crueldade com o pequeno Davi. A gente está muito arrasada aqui, todo mundo. A família, aqui os vizinhos. Eu sou mãe já, eu tenho três. Ai cara, eu só consigo imaginar como se fosse, parece que aconteceu com o filho meu, entendeu? O homem só confessou o crime depois que todos começaram a procurar pela criança e ele não teve mais como esconder. O Matheus Davi disse, mas menino, não fala uma coisa dessa para mim, que tu vai me matar. E a patroa dela, a patroa dela pegou e disse, tu fez isso mesmo? Vou ligar para a polícia agora. Pode ligar, que eu estou aqui esperando. A família alega que depois de uma cirurgia realizada na adolescência, Rogério Alexandrino passou a ter transtornos. Chegou a matar animais de estimação. Os familiares contam que a mãe de Davi o abandonou por não ter condições de criá-lo. Eles dizem que a criança era maltratada pela mulher. Passou uns 15 dias para lá. Quando ele voltou, ele já veio com um gondosão aqui atrás na cabeça e os olhos, assim, isso daqui ao redor dos olhos dele, tudo roxo. Davi dos Santos, de apenas 7 anos, foi encontrado morto na última segunda-feira no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. O pai da criança, Rogério Alexandrino dos Santos, de 24 anos, foi preso e confessou o assassinato. Uma semana antes do crime, Rogério levou o filho para dormir na casa de um amigo. Três dias antes, ele cavou a cova. Trouxe a criança até este terreno, onde simulou uma brincadeira e golpeou a cabeça cerca de quatro vezes. A criança foi enterrada neste barraco que foi incendiado pelos moradores. De acordo com a polícia, Rogério e a avó de Davi tinham discussões constantes e, por isso, ele teria matado a criança como forma de vingança. Ele alega que estaria com raiva da avó da criança e, em função disso, ele se revoltou contra o próprio filho e cometeu esse bárbaro crime que, até agora, todos nós estamos chocados com a violência e com a crueldade com que ele agiu. Na delegacia, sem esboçar nenhuma reação, o suspeito explicou como cometeu o crime. Foi cacetado, hein? Foi, estava distraído, era tipo uma brincadeira. Rogério foi indiciado por homicídio qualificado e encaminhado a um presídio da capital. O corpo de Davi continuava no Instituto Médico Legal até o fim da tarde desta terça-feira, por causa de problemas com os documentos do menino, que dificultam a liberação. Só espero que ele se arrependa, porque eu vejo que ele está muito frio, a não ser o que se passa. Eu tenho até vontade de falar com ele, mas como ele não sei como é que está a cabeça dele, eu tenho medo dele querer me agredir, sei lá. Pelas evidências, a gente vê que o crime foi premeditado. Ele precisa pagar pelo que fez. Um jovem de 20 anos foi encontrado morto dentro da casa onde morava, em uma área de invasão da comunidade Novo Milênio, no Santeteuvinas, zona norte de Manaus. A vítima apresentava uma série de perfurações de faca pelo corpo. Já passava das 7 horas da manhã, quando o corpo de Lucas Felipe Protássio de Almeida, de 20 anos, mais conhecido como passarinho, foi encontrado dentro da própria casa, nesta área de invasão da zona norte da capital. Segundo informações de alguns moradores que não quiseram gravar entrevista por medo de represália, esse crime teria acontecido por volta de 4 horas da manhã. Eles ainda chegaram a ouvir os gritos de Lucas pedindo socorro e para não ser assassinado. O jovem apresentava várias perfurações de faca na cabeça, peito e pescoço e ainda teve as unhas dos pés pintadas de verde pelos criminosos. No local, ninguém quis comentar o caso. Segundo a polícia, a invasão é dominada pelo tráfico de drogas. Por isso, os policiais acreditam que a motivação do crime seja um acerto de contas. E um carro pegou fogo na manhã de hoje na Avenida Rodrigo Otávio, no Japiim, zona sul de Manaus. Segundo informações do motorista, que estava indo para o trabalho com mais dois colegas, o incêndio começou depois que o motor superaqueceu. O homem e os outros passageiros conseguiram sair do carro sem ferimentos. Eles ainda tentaram apagar as chamas com o extintor veicular, mas sem sucesso. O corpo de bombeiros foi acionado e apagou o fogo. O veículo, que era de uma empresa metalúrgica, foi removido por um guincho do Manaus Trans. E foi aprovado hoje à tarde, durante uma sessão extraordinária de urgência na Câmara Municipal de Manaus, um projeto de lei que regulamenta os serviços de transporte por passageiros e em aplicativos aqui na capital. O repórter Valdir Adriano está nesse momento na Câmara Municipal e vai falar ao vivo com a gente. Boa noite, Valdir. Qual o próximo passo? Pois é, Alex, boa noite para você, boa noite para todos que acompanham o Jornal em Tempo nesta terça-feira. O projeto de lei aguarda agora somente a sanção por parte da Prefeitura de Manaus. Conforme você já disse, hoje foi feita a votação aqui na Câmara Municipal de Manaus e nós já vamos direto conversar com o relator desse projeto de lei, que tem muitas mudanças com relação a outras capitais do Brasil, né? Sim, nós conseguimos dar um tratamento à regulamentação que favoreça ao usuário e também ao trabalhador na questão da mão de obra. Foi algo que o prefeito bateu que nós, no princípio de harmonia de poderes, eu como líder dele, conduzisse nessa questão. Estamos cumprindo o nosso compromisso de dar nesse semestre a regulamentação pronta e agora já foi para a sanção do prefeito. Agora Manaus é a primeira capital a se regulamentar aqui da região norte, né? Já se adequa também às outras capitais brasileiras. Sim, é uma grande conquista para a cidade de Manaus, para esse novo modal que está colocando à disposição da população. Estamos realmente na frente e com uma das melhores regulamentações dito por aplicativos. Agora vale ressaltar ao motorista de aplicativo que ele não vai pagar nenhum tributo ao município, né? Quem vai pagar é a plataforma, é o próprio aplicativo. Essa foi outra grande conquista e um entendimento do momento econômico que estamos vivendo por parte do Executivo e também do Legislativo e tomamos essa decisão e somente a plataforma, então, tem essa obrigação da questão do preço público com a cidade de Manaus. Ok, muito obrigado, vereador. Eu volto com você aí com essa boa notícia ao estúdio, Alex. Obrigado, Valdir, pelas informações. Isso deve aumentar um pouco o valor, é claro, para o consumidor, que vai ter que pagar um pouquinho mais caro por esse serviço. Vamos agora para um breve intervalo. Veja a seguir, o Tribunal de Contas reprova contas do ex-governador Amazonino Mendes, um caso inédito na história da corte, é depois desse bloco.